Esse rapaz que eu vou trazer aí, ele é compositor, ele é cantor, ele é cabeleireiro e disse eu quero ir no seu programa pela 15ª vez pra avisar pro Brasil que ele canta, mas ele não quer que ligue pra ele que ele não quer fazer show. Zé Mineiro! Zé Mineiro! Aqui toca o seu sucesso! Zé Mineiro! Zé Mineiro! Eu encontrei o meu amor à minha querida, eu encontrei a mulher da minha vida. Eu encontrei o meu amor à minha querida, eu encontrei a mulher da minha vida. Eu não estou mentindo, estou falando a verdade, eu encontrei a minha cara metade. Eu não estou mentindo, estou falando a verdade, eu encontrei a minha cara metade. Eu encontrei o meu amor à minha querida, eu encontrei a mulher da minha vida. Eu encontrei o meu amor à minha querida, eu encontrei a mulher da minha vida. Eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela. Eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela. Ela encontrou a tapa da sua panela. É só alegria quando estou ao lado dela, eu sou a tapa da sua panela. É só alegria quando estou ao lado dela, eu sou a tapa da sua panela. Eu gosto dela, ela gosta de mim, eu tenho certeza que não vou ficar sozinho. Eu encontrei o meu amor à minha querida, eu encontrei o meu amor à minha querida. Eu encontrei o meu amor à minha querida, eu encontrei a mulher da minha vida. Eu não estou mentindo, estou falando a verdade, eu encontrei a minha cara metade. Eu não estou mentindo, estou falando a verdade, eu encontrei a minha cara metade. Eu encontrei o meu amor à minha querida, eu encontrei a mulher da minha vida. Programa Festa Popular Sucesso, sempre sucesso! Foi muito bom conhecer essa mulher, ela é tudo o que eu quero, eu sou tudo o que ela quer. Foi muito bom conhecer minha querida, ela me tirou da solidão, eu estou de bem com a vida. Eu estava muito triste vivendo na solidão, eu estava muito triste vivendo na solidão. Eu encontrei o meu amor à minha querida, eu encontrei o meu amor à dona do meu coração. Eu gosto dela, ela gosta de mim, tá muito bom, tá muito bom assim. Eu gosto dela, ela gosta de mim, tá muito bom, tá muito bom assim. Eu sou louco por ela, ela é louca por mim, com certeza o nosso amor não terá fim. Eu sou louco por ela, ela é louca por mim, com certeza o nosso amor não terá fim. Eu estava muito triste vivendo na solidão, eu encontrei o meu amor à dona do meu coração. Eu estava muito triste vivendo na solidão, eu encontrei o meu amor à dona do meu coração. Eu tenho tudo o que eu quero, não me falta nada, encontrei o meu amor à minha namorada. Eu tenho tudo o que eu quero, eu estou de bem com a vida. Encontrei o meu amor à minha querida. Eu tenho tudo o que eu quero, eu estou de bem com a vida. Encontrei o meu amor à minha querida. Aê, Zé Mineiro, vem pra cá, Zé Mineiro. Deixa eu ver se tá ligado seu microfone. Aí, tá ligado, tá ligado? Tá ligado. Tá ligeiro! Isso é você, Maria Bonita. Você fala que ele é ligeiro mais do que você, Maria Bonita. Você que vivia nos matos, o maulampião Você ficava na moita dos matos Mas ele é mais ligeiro que você Tá me chamando de lerda, é? É bom conversar com ela Porque ela sabe o linguajado Ruki, você sabe o que é uma pessoa lerda? Ah! Tá vendo? O que significa? Fala Tu esqueceu que eu tô armada Armada, né? Mas o que significa uma pessoa Presta atenção O que significa uma pessoa lerda? É uma pessoa lenta, de cabeça Que não raciocina, entendeu? E por Ruki, né? Não sei, é? Zé Mineiro Você é cabeleireiro há quantos anos? Mais de 20 anos Mais de 20 anos e é compositor há quantos anos? Eu comecei a escrever em 2004 Mas quando eu era criança Eu já sabia fazer velho Ah, é? Quando você era criança, o que você gostava de fazer? Não era igual o aí, não Negociar O aí era um bom, né? O aí Rio era negociador, viu? Você pode não acreditar Mas eu comecei a namorar aos 7 anos Primeiro ano de escola Eu já comecei a namorar Ah, é? Sete anos Você sabe o aí Rio? Você conhece o aí Rio, cantor, né? Pronto Olha pra cá, pra câmara O aí Rio, quando ele era criancinha Ele foi brincar com um primo dele E ele fez uma negociação e perdeu E na hora dele pagar, o pai dele impediu Diz ele, né? Eu não acredito Ele perdeu a aposta Perdeu a aposta e eu acho que ele pagou Eu acho que ele pagou Eu acho que ele pagou Chega! Esse é um programa sério, rapaz Esse é um programa de família Maria Bonita Parou rápido Falsa Se comporta Viu? Hulk, mas... Ai Ó Você que quer contratar o Zé Mineiro Esqueça Ele não quer cantar, não é isso? Quero não Não, porque eu não gostei Você vai fazer um show pra caravana da Iveia, combinado? Da Iveia? É Não Nunca Você prefere fazer um show pra caravana da Iveia Ou da Maria Bonita? O que você prefere? Cadê a Maria Bonita? Ah, da Maria Bonita Essa aqui Ele tá de olho Você tá de olho da Maria Bonita Essa é bonita O que foi? E com a Iveia, com a Jabá Você não quer, não? Oi, oi, oi Com alegria Oi, oi, oi Você é mineiro? Você é mineiro mesmo, né? Eu era mineiro Você... Eu tenho tanto tempo de posição Paulo, porque eu já sou paulistano Mas você nasceu em Minas? Nasceu em Minas Que cidade? Brasília de Minas Depois de Montes Claros Montes Claros, então tá bom Posso fazer um verso aqui? Pode, faça um verso Calma, calma Deixa eu falar, amor Suspense Que o Zé Mineiro Além de cantor É compositor Ele é um poeta E ele quer... Como é que chama-se? Ele quer poetar No festa Deixa eu falar Vai Vai E fala que eu sou mineiro Tá mentindo É um mentirosão Eu nasci na China E fui criado no Japão Eu não sou mineiro Eu não sou mineiro, não Aê Zé Mineiro Leva um abraço pra todo mundo Obrigado E você representa o compositor Os cabeleireiros E mostrar No festa popular Que a vida não é cheia de problema não Tem que viver a vida e ser feliz É ou não é? Não tem problema não Então viva a vida Maria Bonita Pra ele ficar mais feliz Pegue na mão do Zé Mineiro E saia com ele Vá pra onde você quiser Tu é faliente Vai pro Matagal Mas ele Vai